Bom dia, pessoal, do Segundo Mecatrônica aí, turma do meu coração. Professor Camilo, bom dia, mais um dia conosco aí, trabalhando. Vamos lá, então qual que é a ideia da aula de hoje, Moçada, aqui? A aula de hoje, vou pôr uma passada primeiro, que a gente começa a melhorar já a pegada aqui. A aula passada aqui, meninos, eu tive com vocês aqui, vou pôr um quadro aqui, não vou pôr um título, com texto, com data, com nada disso. Trabalhar aqui, Moçada, a aula passada foi o quê? Eu coloquei pra vocês aqui, que eu chamei aqui, né? Eu não gosto dessa palavra, eu vou usar assim mesmo. Ciclo do café. Lembra disso? Lembra disso a aula passada aí? Esse café, Moçada, ele vai ter muita importância por uma questão... O João chegou aqui, o Felipe chegou. Por uma questão bem simples e bem tranquila. O Janezinho tá aí? Janezinho, você tá aí? Manifeste-se. Janezinho tá aí? Não sei o Janezinho, tá aí. Não tá, acho que não tá Janezinho melhor, não. Olha lá, Moçada, qual é a ideia, meus amigos? Eu botei, então, aqui, meninos, ó, o café, ó, o café terá produção, né? A produção aumentada, aumentada, devido, aumentada, devido ao consumo. E aonde, Moçada, que eu vou passar aqui a ter consumo de café de forma mais efetiva? Alguém lembra aí? Na França? Ah, Laira, bom dia, não é que você tá bem, não? Bom dia, tudo bem, Laira? Bom dia, Erkan, tudo bem? Foi de feriado? Ah, foi muito bem, deu pra dar umas cansadinhas? Coisa boa, isso mesmo. Também, Erkan, eu fui mais cansado ainda, Erkan, eu tô bebendo o feriado inteiro, aí ficava mole a semana inteira. Eu fui ficando velho. Pensar que não curou ainda não, né? Uai, filho, faz 42 aninhos, né? Vamos lá. Eu vou ter o quê? O consumo de café, olha aí, meninos, ó, na França. E aí, meninos, ó, o Januzinho chegou. Então, meninos, o consumo de café é na França, beleza? E aí, Moçada, esse consumo de café vai me gerar algumas questões do Brasil. Pela questão, ó, o Brasil aqui, que eu vou ter, obviamente, já falei aqui, eu vou ter que fazer o quê? Vou melhorar aqui, vou ganhar tempo e espaço aqui, vou ter que fazer, vou ter que fazer um negócio chamado aqui, ó, de mais produção. Produzir pro café. Saco, pelo meu consumo, tem que fazer o quê? Produzir, 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 produzir mais café. E o segundo ponto que eu tenho que fazer aqui, que é extremamente importante também, Moçada, que é um problema no Brasil, que eu chamo de gargalos aqui, que eu chamo de gargalos, vão ser o quê que eu vou chamar aqui, Moçada, de algo super importante, super prático, necessário, que eu vou chamar aqui a questão do, da mão. Então, esses no Brasil são algumas questões extremamente importantes, beleza? Eu tenho que aumentar a produção, mas eu tenho que ter mão de obra. Só que agora eu começo a entrar num gargalo maior da minha aula. gargalo é esse. Eu pergunto, o preço do escravo, ele tá crescendo ou ele tá diminuindo? Tá crescendo, né, professor? Por quê, Gabriel? Por quanto do bagulho lá da Inglaterra, lá, que eles começaram a proibir o tráfico negreiro, começou a ficar mais caro. Você é bom, hein, cara? Você ficou mudo no final, mas você é bom, cara. Porque a Inglaterra que faz o quê? Proíbe o tráfico negreiro. E aí eu lembrei aqui, a professora Camila, que é fã da banda... Ah, eu vou falar pra vocês. A professora Camila é do fã clube da banda Tchacabum. Eu chamei ela pra minha aula, gente, por isso. Ela é do fã clube do Tchacabum aqui, né, professor? Então, vamos lá. Lembra do Tchacabum? A Júlia que é fã também. A Júlia tem até de torragem aqui. Tchacabum, não tem, né? Qual que é, Júlia? Qual que é a música do Tchacabum mesmo? Andou na prancha. Dado que o barão vai te pegar. Então, vai ter o quê? A proibição do tráfico de escravos. Então, vamos pro quadro aqui pra trabalhar contra a perspectiva aqui. O quadro ficou bonitinho. Eu comecei o quadro arrumadinho hoje, né? Eu fui zoar o quadro, mas até o quadro ficou bom. Não vou mudar o quadro, não. O quadro ficou arrumadinho. Qual que é a sua data aqui, então? Eu vou melhorar a aula aqui, te dar uma, né? Eu vou chamar aqui de modernização. Modernização. Modernização da economia. Economia. Aproveitar que ficou bonitinho. Pode? Não ficou tão zoado? 1.850. E aí, meus meninos, eu botei aqui, então, dois problemas aqui. Eu vou ter um problema ligado à questão do tráfico, e a questão, moçada, a questão do tráfico, que vai reverberar no preço, obviamente, do escravo. Então, eu vou ter que buscar alternativas. E aqui, essa alternativa, eu vou ter uma pegada que vai misturar um aspecto histórico e também um aspecto que eu vou chamar culto plural. Porque, gente, o Brasil, nessa época, eu preciso de alguma... Alguém caiu aqui, vou voltar. Não, não sei quem foi. O Brasil aqui, eu preciso, nessa época, aqui, meninos, tem um problema no Brasil. Eu preciso, de forma clara, embranquecer o país. Tudo isso. O país está muito negro, muito escravo no Brasil. Eu preciso fazer o quê? Embranquecer o país. Tá claro? Como é que eu vou embranquecer o país? Trazendo gente de fora, professor? Gente de fora. E quem gente de fora que é essa? Os imigrantes. Eu vou chamar, então, eu faço aqui, ó. Eu trago pra cá os europeus. Lembra da passada disso? Lembra disso aqui? Eu tô começando a revisar e tô começando a aumentar o nível da aula. Tá claro isso, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho os imigrantes europeus. E aí, muito fácil, eu venho aqui, ó. Eu começo a... Aqui, pra mim, tá fácil aqui, ó. Eu já vi aqui, ó. Lana Dominguete, vejo Luan Pesqueda, vejo Giovanna... Esse é o principal, né? Giovanna Leca, eu vejo... Não, a Emei, acho que já... A Emei, o que que é, Mariana? Mariana, o que que você é? Qual é a senhora do estúdio? Você sabe, Mariana? Mariana, a Emei... Japonesa, não? Mariana, se manifeste. Aí, se manifeste. Você já tá aqui. Você já ouviu. Você já ouviu. Vamos lá, quem mais já sabe que eu venho aqui? Que eu vejo que é japonês aqui. Ah, que é italiano. Ah, tem também aqui... O Pedro me mete um ponto um aqui, que é o Pedro. Que é o mais italiano possível, né? É o Pedro Carly. Então, gente, eu começo aqui, ó. Vocês já sacaram que eu tô trazendo gente pra cá. Então, vocês já começam a se enxergar no processo de história. Mariana não me ouviu. Mariana, você tá aí? Não, acho que ela não tá aí. Tá mostrando qual que é a ideia. Então, gente, pessoal. Então, sacaram? Comece a trazer esses escravos pra cá. Pra fazer o quê? Substituir a questão dos escravos. Um, projeto econômico. Substituir os escravos. Dois, projeto de país. Projeto cultural do país. Quer fazer o quê? Embranquecer esse país, que é um país de negro. Quer fazer o quê? Na visão do século XIX. Melhorar... Gente, olha que loucura isso. Olha o que eu vou falar. Melhorar o país, dividindo o número de negro no país. E isso, gente, é política pública, tá? Beleza? É algo que não tem problema moral com isso. E dito isso, eu preciso... Mas eu preciso aqui melhorar mais a minha aula ainda. Eu preciso mexer numa coisa importante. Eu preciso garantir aqui, meninos. Garantir... Garantir... A manutenção... Garantir... Garantir... As relações... Sociais. Não tem nada que tá falando. Mas vou pôr o quadro agora com calma. Pessoal, posso apagar o quadro aqui? Posso printar? Você quer printar? Quer apagar o quadro? Posso... Vou ficar bonitinho. Vai ficar muito feio. Fica bonitinho. Deixa eu pôr. Vou ficar bonitinho aqui. Deixa eu printar aqui. Aqui, não. Beleza? Beleza. Vamos lá. Então, meninos. Então, o que eu vou fazer no Brasil? Estou aqui para resolver essa questão aí. Eu preciso, meninos. Trabalhar uma coisa importante. Que eu vou chamar de legislação. Hã? Ih, bugou agora. Buguei. Buguei. Essa legislação... Já falo lá sobre ela? Vou buguei. Legislação. Buguei. Qual que é a ideia, moçada? Vamos trabalhar aqui. Pergunta. Deixa eu fechar o quadro aqui. Pode bater um papo mais legal. Pode fechar. Quem tem casa própria aí? Quem tem casa própria? O Recão não tem casa própria até hoje. O Recão viaja. O Recão não tem casa própria. O Recão viaja. O Recão ganha, bebe vinho e viaja. O Recão tem uma vida mais... O Recão não tem uma vida de casa. Não. Pode viajar, beber vinho, importar. Bom. Quem tem casa própria aí? Como é que eu sei que a casa pertence a você ou aos seus pais? Aí tem um documento, né, professor? Documento. Que chama como? Quem lembra o nome aí? É um documento. Escritura? Escritura. Quem falou aí? Eu. E o quem? Ah, o Thiagão. E o quem? O Thiaguinho. O Thiaguinho. Professor, tem uma cena na sala. Foi um parênteses. A professora não sabe essa história. Professor, Carmen. Eu fui dar aula para os meninos aqui. Acho que foi para a Revolução Francesa para os meninos, né? E o Thiagão tem dois metros quase. E eu tenho um metro sessenta e quatro. E aí a gente foi... Na minha aula foi uma cena icônica da sala de aula. Fui brigar. Não sei se eu fui lutar com alguém. Você lembra da cena icônica? O Thiagão levantou, põe uma na cabeça assim. Eu fiquei dando um murro no ar. Foi a melhor cena do ano do Cefete. Pera que não foi gravada essa cena. Foi a melhor cena do ano. Foi muito legal essa cena. Eu dando um murro no Thiago. Assim, tentando acertar o Thiago. O Thiago segurando assim a cabeça. Foi uma cena icônica. Mas voltando no assunto do papelzinho aqui. Então, foi legal, Thiago? Foi legal? Qual que é a ideia? Foi aí, foi aí. Muito legal. Então, meninos, eu vou chamar de papelzinho. Quer dizer, tem uma casa própria, tem um papelzinho. O que o papelzinho fala? Que a casa localizada na rua tal, com a metragem tal, pertence ao fulano de tal, papapá, papapá, um carimbinho, pumba. Então, a casa toda tem papelzinho. Isso. Anualmente, você tem que fazer o quê? A prefeitura. Tem que renovar. Renovar, pagar o negócio, metendo os negócios. Quem sabe o nome do negócio, como é que chama isso, Gustavo? IPTA? IPTU. Não é? IPTU. Imposto, predial, territorial, urbano. IPTU. De carro, é IPVA. Imposto, é IPVA. Viricular, automotivo. Então, IPTU é Imposto, Predial, Territorial, Urbano. E se você não pagar IPTU por muito tempo? Acontece com você? Acontece? Você é quarto serviço de luz, de água? Não, cara. Pior que isso, velho. Pior que isso, Gabriel. Tira o papelzinho despejado, né? Tira o papelzinho despejado, Júlia. Ou seja, a sua casa vai a leilão. O meu prédio que eu mostro para vocês depois. Vamos, vocês me pedem o meu prédio aqui. Tem uma casa abandonada. Eu moro no centro da cidade. O terreno aqui da minha casa, da minha casa, vale um milhão de reais. E tá parado. Tá com abandonado, por algum motivo? O problema é a prefeitura, IPTU. Então, o que garante a tua casa é o papelzinho. Nossa, que idiota. Papelzinho. Ah, e agora eu vou para o meu quadro aqui. Vocês entenderam uma coisa super legal do meu quadro aqui. Eu venho para o meu quadro aqui. Detalhe, meninos, ó. Não fiquem muito chocados não, viu, Camilo? Porque eu desenho muito bem. Eu sou um desenhista. Um desenhista muito bom. Eu sou um gênero do desenho, né? Um gênero maravilhoso. Vamos supor que esse desenho que eu vou fazer aqui na sala de aula agora aqui, ó. Esse desenho aqui maravilhoso. Olha que desenho. Olha o desenho. Olha que perfeição. Olha que desenho maravilhoso. Olha um desenho. Isso aqui eu vou chamar do município de Olay Mendes. Quem é de Olay Mendes aqui na sala? Quem é da Mutuque? Alguém da Mutuque? Alguém da Mutuque não, né? Eu. Eu, quem é? Gustavo, Mutuca? Vamos lá, Gustavo. Gustavo, Tiagão e Aíris. Ah, verdade. O pessoal aqui da Mutuque aqui. Então, vamos pôr no caso. Vamos pôr o Mutuque daqui. Então, lá. Aqui é o município da Mutuque. Beleza? E aí, o Ercão, ele... O Ercão mora também aqui na Mutuque. Ele morava aqui, ó. O Ercão morava aqui, ó. Os pais do Ercão moraram aqui. Os avós do Ercão moraram aqui. Os bisavós moraram aqui. Na fazendinha. Um sítiozinho, uma chacrinha de terra. O pessoal do Gustavo morava aqui, meu vizinho de propriedade, né? O pessoal do Tiagão morava por aqui. O pessoal da... Quem morava aqui? A Iris? Qual a Iris, né? O pessoal da Iris morava aqui, ó. O pessoal morava aqui. Ah, beleza. Então, aqui, Gustavo, aqui, bobeira, aqui, pá. Morava aqui. Só que tem um pequeno detalhe. Eu, Iris, Gustavo, Tiago, todo mundo aqui, gente, morava aqui. Eu morava e ocupava a terra. Ercão, a terra é da onde? Ah, minha terra é daqui, até não sei aonde. E do Gustavo? Ah, é daqui, não sei aonde. E por aí vai. E a gente... Ó, vou te mostrar um negócio importante. Ó. Não tinha papelzinho. A gente não tinha papelzinho. E aí vai ter um negócio novo aqui, que eu vou chamar de legislação, que eu vou chamar de lei de terras, 850. É uma lei que ela é... Vou até pôr de azul com a bonitinha aqui. Ela é uma lei que tem um objetivo muito claro. Ela é uma lei que ela é excludente. Qual que é a ideia aí de ter uma lei que vai ser uma lei excludente? Eu quero escolher quem? Primeira coisa, meus amigos. Eu quero excluir todo mundo aqui, dessa lei, que for negro. E eu falo de negro, não só escravo, tá? Pode ser negro liberto, negro forro, negro fugido. Tem que liberar. Esses caras têm que ser excluídos. Eu tenho outros caras aqui, que eu quero excluir também da minha lei, que eu vou chamar aqui, pessoas que são pobres. Pobre. Pode ser um carro mestiço, pode ser um filho bastardo, pode ser um ex-emigo, um cara que tem para o Brasil, um pobre. E eu tenho o objetivo maior aqui. Tem o microfone ligado aí. E eu tenho, por fim, aqui o último cara que eu preciso excluir de forma efetiva, que eu vou chamar aqui, ó, de imigrante. Beleza? Fácil? Então, essa lei, ela tem que ser excluídente. Eu não posso deixar na mão de todo mundo terra. Beleza? Fácil por enquanto? E aí eu pergunto pra vocês. A lei de terras fala assim, a partir de agora, a aquisição de terras, a aquisição de terra, só é feita por compra. Vixi. Já começou a dar B.O. na minha aula. E aí, vamos supor que essa terra foi lelhoada. Lelhoada. Agora eu tenho que comprar a terra, porque eu não tenho papelzinho. Ó. Nem tem papelzinho. A lei agora tem que ser o que tem papelzinho. E a lei vai ser o quê? Porque a prefeitura, ela vai leiloar as terras. E leiloou esse pedaço de terra aqui. Esse pedaço de terra aqui foi leiloado pra alguém. Esse pedaço de terra aqui foi leiloado pra outro alguém. E esse pedaço de terra aqui foi leiloado pra outro alguém. O que aconteceu agora? O meu desenho maravilhoso aqui. Ué, quem morava nas terras sem estrutura agora... Não sei se vai ser despachado. Vai ser convidado a se retirar. Você não tem o que? Um papelzinho. Mas você fala assim... Professor Hércules, mas o assunto é injusto. Eu me recuso a sair. Eu falo... Você vai sair sim, excomungado. Ou você sai por bem, ou você sai por mal. A escolha, ela é sua. Entenderam isso? Sacaram isso? Ou seja, isso aqui explica o quê? A violência no campo. Porque muita gente que vivia aqui por muito tempo vai ser o quê? Expulsa das terras. Perceberam? Então, você vai ter o quê? A lei de terras tem uma coisa muito, muito, muito importante. Ela é excludente. Isso aqui no Brasil vai gerar... Deixa eu pagar. Posso pagar o meu desenho, minha obra de arte aqui? Pagar o meu desenho de obra de arte? Eu sei que vocês não queriam imprimir isso aqui, colocar em casa, uma moldura em casa. Minha professora Camila queria até um autógrafo. Não, não autógrafo, não autógrafo. Eu copo pelo autógrafo. Pelo desenho aqui, meninos. Então, qual é a ideia? Vocês vão ter o quê aí? Ó, me vibrou o telefone aí. Olha lá. Então, meninos, eu vou ter que fazer o quê? Quem tá apagando isso aqui? Aqui, o mundo tá apagando aqui. Ó, isso aqui apagar. Tá apagou agora. Então, qual é, meninos? Eu vou ter o quê aqui? Isso aqui no Brasil gera um negócio chamado de concentração. Área. Na qual poucas pessoas vão ter muita terra. Ô, Gustavo, me ajuda agora aqui, cara. Precisa ser agora, Gustavo. Me ajuda eu aqui, cara. Gustavo, deixa eu fechar o quadro aqui. Já não vai ter um papo com o Gustavo aqui. Gustavo, vai me ajudar na aula aqui. Gustavão. Café, velho. Eu preciso de muito espaço ou pouco espaço? Muito espaço. Muito espaço. Por quê? Porque ele... Você precisa de cada pé. Você precisa, igual você falando, ter ele em pé. Então, tipo, tem que ter o espaço de cada pé, assim. Você tem que ter o espaço lá pra você passar. Não pode, tipo, ter árvores. Senão tampa o sol. Aí, o café precisa de luz solar. Para um pouquinho, pessoal. Para um pouquinho. Como diria o João Kleber. Para tudo. Para tudo. Para tudo o que o João Kleber fala. Ó, velho. Ó, que louco isso. Ó, que louco isso. Eu preciso de muita terra. De muito espaço. Ô, Gustavo. favor, não infarta aí. Prende a respiração e segura o coração aí. Segura o coração. Segura o coração. Não infarta, hein. O seu negócio precisa infartar. Por favor. Preparado? Ó, três, dois, um. Segura, Gustavo. Firme. Ufa, o Gustavo não infartou. Você que é um cara que tem de café. Pessoal, todo mundo que conhece café. Já passou na plantação. Viu como funciona? Ô, Gustavo. Essa foto aqui, velho. É mais ou menos de 1860, 1870, 1800 e 1800 e pouquinho. Cara, isso aqui é um pé de café. Aponta para mim, Gustavo. Você é um cara que conhece um pouquinho aí. O que você vê de errado nessa foto? Por favor. Para hoje ou para a época? Para hoje. Para hoje, criança trabalhando. Criança trabalhando. Beleza, concordo com você. É, tem criança aqui. Detalhe. A cor da perna das crianças. A cor da perna das crianças. A cor da pele das crianças. Estou vendo o quê? Que basicamente vão ser imigrantes. Ficar na cor das pernas. O que mais você consegue ver, Gustavo? Da produção do café. Os problemas que você vê aí. Está muito alto esse pé, não? Esse pé de café, meu amigo Tiago Zarurdi e meu amigo Gustavo aí, o homem do café aí. Ele está, velho, extremamente... Vou falar de São Pedro, já falo sobre isso. Esse pé de café... Gente, olha a proporção. Olha o tamanho dessa pessoa aqui. Olha o tamanho do pé de café. Isso é um problema. Outra coisa que eu vou apontar aqui. Ô, Gustavo. Olha, velho. Olha o desperdício... Do espaço. Sacaram isso? Pergunta para você, Gustavo. Você acha que esse café produz muito ou produz pouco? E esse pé de café na foto? O pé, eu acho, produz muito. Só que está sendo muito desperdiçado. Você é bom, hein, cara? Tá louco, velho. O pé é o quê? Ele produz muito. Mas ele vai ter o quê? Desperdício e mais, cara. Dificuldade na colheita. Então, Gustavo. O café... Vamos pensar aqui, ó. Você tem que pegar o café, você tem que podar o café. Tem que fazer aqui a coroa na base do café. Na saia do café. Tem que banhar o café. É buscar, você tem correção do solo. Acorda comigo? E como é que você põe o café? Ó. Ó, pegou a mão aqui do arcão, ó. Pegou, puxou. Rap, rap, rap. E os grãos caem aonde? Num pano. Aqui não tem pano, ó. Ó. Sem pano no chão. Ou seja, esse café com o passar do tempo, você não põe mais aqui de punhado. Você põe a como? Grãozinho por grãozinho. E a produtividade, Gustavo, ó, vai ficar? E a rentabilidade, Gustavo, vai ficar? Sacaram isso? Então, meninos, essa foto é super importante. Porque olha só, eu não tenho... Olha o tamanho dessa pessoa, o pé do café. Deixa eu fechar o quadro aqui. Vamos colocar aqui na minha aula. Eu vou ter alguns problemas aqui. Quais problemas eu vou ter, meus queridos, aqui? Eu tenho um problema muito grave, ó. Constração fundiária, Gustavo? E falta de compreensão do... Vou até de verde, pra ficar fácil. Não vou mais esquecer disso aqui. Gustavo sabe disso melhor que eu. Negócio chamado de manejo. Ô, gente. O que garante um café bom é o quê, meu amigo Gustavo? O que garante um café bom? Bibida boa. Manejo. Uai. Uai, uai. Se você plantar o café e deixar lá, ele vai dar café. Só que ele vai ser o quê? Muito, 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 muito pouco. Produtivo. Gente, o café é um agosto. Você tem que podar, tem que cuidar, tem que papapapa, tem que agradar o café. Quanto mais você cuida do café, mais ele retribui pra você. Eu não sei o seu caso aí, como é que é, mas eu tenho um amigo meu, não eu que sou pobre, mas tem um amigo meu que tem um café ali pros fundos, os caras estão tendo a hora de empanhar café. Os caras falam, ó, cuidado, o galho tá a guia do café, pra não quebrar os galhos do café ruim, pra não mostrar, machucar a planta. Ah lá, o Gustavo era outro lado. Ou seja, o café é um negócio, gente, o café é muito sensível. Parece ser uma planta gigantesca, parruda, ela é forte, mas ela precisa de muito manejo. E nessa época, isso aqui, meus amigos, meu amigo Gustavo aí, o cara que saca tudo de café, isso aqui, velho, isso aqui, ó, não ocorria. Tem um problema. Gente, tá fácil por enquanto. Se eu mostrar, não sei se seu pai que mexe com café, ou quem mexe com café, mexe com café aí, essa foto pra pessoa, pro seu pai, pro seu avô, mexe com café aí, os caras vão ficar muito putos, vão falar, esse pô é burro demais, jogando dinheiro fora, o pão de orelhudo. Os caras não sabem cuidar disso não, quer dizer, então, eu não tenho técnica. E agora, vou mostrar uma coisa pra vocês. A minha aula até agora, deixa eu estar no ponto aqui, se eu conseguir deixar uma adinha aqui. Deixa eu ver, eu deixei na aula passada. Não, deixa eu colocar aqui. Ah, não, vou colocar aqui, ó. A minha aula até agora, eu tô falando, deixa eu subir um pouquinho, só um minutinho, pra vocês verem. A minha aula até agora, eu tô falando disso aqui, ó. A minha aula é esse traço laranja aqui. Tô falando do Vale do Paraíba. Do Vale do Paraíba. Só que o Gustavo ajudou, e eu falei pra vocês, o consumo na Europa, tá? Crescendo. No Brasil, as produções estão ficando mais velhas, e não tem técnica. Então, a produtividade tá caindo. E agora, eu tenho pra vocês o seguinte, pra cá, o terreno, o solo, o clima, não são bons para o café. Pra cá, o terreno, o solo, o clima, não são bons para o café. pra cá, eu tenho o oceano. pra onde que sobrou pra eu aumentar a área plantada? Minas Gerais? Mas corre de onde, Minas Gerais, Gabriel? Lá dentro? O sul de Minas? Ah, Gabriel, eu preciso vir pra algum lugar. E esse lugar tem o nome. Vou chamar de sul de Minas. Já põe o óculos. Ou seja, finalmente o que? Nós, nós aqui, da sala de aula, não vai, faça de aula, tô enganado. O ambiente virtual, o ambiente de aula aqui, finalmente, chegamos na história. Ou seja, meninos, vou pro quadro agora, isso é muito bonito, isso aqui, isso é muito legal, isso é muito bonito, meninos aqui, esse quadro, isso já gravou. O que eu tenho, meninos, o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui, moçada? Eu vou ter o quê, então? Isso aqui, deixa eu só concluir uma ideia aqui, raciocínio aqui, isso aqui, gera, deixa eu pôr, vou esquecer o meu raciocínio. A gente já falou, viu o Caminho, a gente já falou, o Caminho já falando, rapidinho, a gente vai perdendo, a noção do quadro, porque o quadro na sala de aula é o mais rápido aqui, dá uma boiada, dá uma apanhada, você vai ter, então, isso aqui tem uma queda da produtividade. Produtividade. Produtividade cai. É produtividade. Então, como é que você vai resolver isso aqui? Fácil. Ah, então, para, 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 manter, a produtividade, é necessário, ampliar, a área, planada. Ó, gente, olha como que isso, é muito legal. Olha como isso é muito legal. Coloca-se aqui numa caixinha, para vocês, ficarem atentos. E isso, vai me gerar, uma garantia, de, olha que lindo, a setinha do Ercão, aqui, mapa mental, não gosto disso, mas é legal. Vai ter o que, uma ideia de concentração fundiária. E o que é que me garante essa concentração fundiária? A lei de terras. Ó, e para onde que eu trago essa produtividade aqui? Já falava, já devia ali. Então, como eu aumento isso? Negócio chamado sul de Minas Gerais. Ó, ô turma, eu falo muito para o pessoal nas minhas aulas aí, as pessoas discordam de mim, não faz mal. Assim, eu não sei vocês, mas a história é muito legal, velho. Pô, a show é muito joia, velho. Você começa a entender os processos, você fala, caramba, cara. Então, quer dizer que todo mundo nessa sala aqui, a caminhada, a caminhada de São Paulo é outro nível, lá é bacana, lá é elite, é outro patamar lá, o pessoal é outro patamar no estado de São Paulo. Mas aqui o que, meninos, todo mundo aqui na sala é o que? É fruto do que? Do café. Ó, se não tem café, eu não tinha o sul de Minas. Ou, teoricamente, eu não tinha o sul de Minas. Pode ser categórico assim. Percebe isso? Como isso é legal para caramba de entender? Ah, quer dizer que os meus antepassados que vieram para cá, o pessoal italiano da sala aqui, que é mais, tem os nomes muito italiano aqui, muito, muito italiano clássico mesmo, até a sala aqui a gente está vendo todo mundo, fazer a Júlia, a Júlia tem todos os trajes europeia. A Júlia tem um traço muito europeu. Quem é mais cansado aqui que tem traje europeu, deixa eu lembrar que está com... É, o Gabriel também tem, ele Lima no cinema italiano. São trajes de pessoas que vêm da Europa. São traços igual o meu, né? Os traços são diferentes de vocês. E aí, moçada, eu começo a produzir café. Só que eu tenho agora um outro gargalo da minha aula. Um outro gargalo, porque produziu café. Beleza? Gente, Eli, vamos pegar aqui um exemplo, vamos falar um pouco de exemplo importante agora aqui. A gente está fácil, por enquanto, posso seguir? Podemos? Pode sim, pode sim. Podemos seguir? Tranquilo? Está acabando a aula já aqui, ela está quase no final já, está acabando a aula já quase aqui. Meninos, vamos para o quadro aqui, para o quadro aqui. Não vai caber no quadro. Posso pagar o quadro aqui? Peraí, deixa eu tirar o ponte. Sim, senhor, ficou feio o quadro, hein? O quadro ficou bonito, não? Ficou bonitinho de seta, ficou... Mas, acho que está para vocês entenderem. Ficou um pouco confundido, ficou bonitinho. Ele tem o quadro melhor um pouquinho. Vamos lá. Só que agora eu vou ter que um outro gargalo, que eu vou chamar aqui, de trans. Esse café aqui, o café, porque o café, ele é exporado. Meninos, pensa comigo aqui, vamos falar a verdade agora aqui, vamos falar a verdade. Vamos pensar no Gustavo aqui, Moreno Lair Mendes. Ô velho, vamos supor que você produzir mil sacos de café no ano. Bastante, hein? Café, ele foi bastante. Como é que você escoaria, meu irmão? Hoje não. Na época, como é que você escoar a produção para exportação? Como é que faz isso? Na época? Eu pegava esse café todo aí e punha num cavalo e levava até o navio, assim. Você vai levar, cara, cavalo você está muito chique. Eu estou mais pobre que você. Eu ia de mula. Meti o cavalão na mula, meti o café na mula e tocava o pau. Gente, o Gustavo tem mil sacas de café para vender. E vou forçar. Agora, o Arcão vai ser otimista, tá? Você vai ser muito forçado. Vou forçar, mas com força isso aqui. O Gustavo, no lobo de mula, isso aí, Pedro. O Gustavo, vai ser gente boa, porque você quer ver seu gás, pode ser pro caramba. Vou colocar 10 sacos de café por mula. 600 quilos. Então, o Gustavo vai precisar, no mínimo aí, de 100 mulas para levar o café de Eloy Mendes passando-se no lobo de mula. E a viagem, Gustavo, vou chutar aqui porque eu não sei o certo. Vai durar, cara, mais ou menos aí em torno de 40 dias. E a pergunta, e se chover no caminho? O que acontece com o café? Fermenta. E perde? E perde? Perde? Sabor e preço. Sabor, preço e qualidade. Ou seja, o Gustavo, 40 dias, velho. Ah, Ercão, por isso que eu começo a entender umas coisas importantes. Chequear a musiquinha. Qual a música mais famosa que eu acho, que eu não gosto, mas da moda de viola brasileira? Me lembra em moda de viola. Quem gosta aí? Eu não gosto. A Camila gosta. Camila é... Camila, Camila, vai no barretão lá aí na festa. Qual que é a música que você mais gosta aí? Toda vez... Toda vez... Olha lá, pelo veneno. O que é isso? Olha lá. Eu viajava pela estrada... Eu viajava pela estrada de ouro fino. De longe eu avistava a figura de um menino que corria pra porteira depois vinha me seguindo. Ou seja, essa música fala o quê? Ela fala de transporte de gado. Ela poderia ser transporte de café também sem problema nenhum. Beleza? Então, meninos, esse transporte era muito complicado. Agora é o momento de um arcão gordo, né? E aí você vai criar um negócio que eu gosto muito. Quem carrega essa tropa de mula tem um nome. Tropa. 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 Quem carrega quem carrega essas tropas, pô? Os tropeiros. E o que o tropeiro... E aí o arcão é muito gordo agora aqui. O que o tropeiro gosta de comer pra poder conservar o feijão? Feijão. Tropeiro. Oh! Que é um feijão que teoricamente dura mais fora da geladeira. Você mete lá um torremão, uma farofa, uma linguiçinha, feijãozão, mexe lá, toma uma... Toma uma... pra abrir o peito pra dar cuidado. Tomei uma pinga tudo ela e bebeu. Meu peito velho já desenvolveu. Toma uma pinga pra abrir o peito e tocar o pau. 40 dias pra ir, 20 pra voltar. Dois meses fora de casa. Foda, né? Foda. E aí, meninos, mas na época também, a Laura... Gosta, Laura. A Laura gosta de musculaneja, não. A Laura gosta de musculaneja. Gosta de Maraíza. Como diria a Rose Clare, né? Amiga, você teve uma bebaça. Pra mim, a pior dupla é Maraíza. Nada contra. Eu falo pra Rose Clare todo dia pra ela. Eu falo isso aqui. É horrível, mano. Eu acho muito ruim. Amiga, você teve uma bebaça. Você bebeu tequila, bebeu cerveja. Tomou tudo e tá tomando vergonha na cara. Bora. Isso é uma obra. Isso é chique do ar que pede, por favor. Mas voltando na minha ação, já critiquei. Foi um momento o arcau malvado. Agora eu vou voltar pra aula, vai. Qualquer ideia, moçada. Eu tenho aqui, então, um problema de transporte. E, moçada, eu tenho um outro problema também aqui super importante dizer pra vocês. Eu começo a buscar que eu preciso de certa forma... Deixa eu pôr o lado aqui. Eu preciso de certa forma... Então, café exportado, né? Mas aqui, vou usar uma palavra... Usa bem isso aqui. Usa aqui mecatrônica. Usa aqui, às vezes. Eu uso isso aqui com o professor... Ah, não sei. quem fala pra vocês aqui. Chama de problema de logística. Não é problema de logística. Entregar o café, ó. Gente, o Gustavo falou aqui, ó. Se o café secou, tomou chuva, velho, ele fermenta, a qualidade do café, ó, vai pra baixo. E o preço... E se brotar, então, ainda vira ração pagada. Não tem como vender mais isso. Então, tem. Prova de logística. E aí, moçada, eu preciso resolver esse problema de logística. E aí, eu vou usar pra isso um negócio chamado aqui, ó, de tecnologia. E eu vou chamar aqui de embrião industrial. É que eu não entendi nada que tá falando aqui. Não entendi nada. Tá falando grego pra mim. Vamos seguir aqui. Vamos seguir. Pergunta. Como é que eu vendo o café? Ah, mentira. Viu o caminho? Pergunta mais elaborada. É vendo? Como é que o aluno acerta? Não tem jeito. O professor não sabe perguntar, o aluno não acerta. O professor burro demais. Pergunta. Como é que eu calculo, como é que eu mensuro a venda desse café? Como é que eu vendo isso? É em saco? Em saco, professor? Saco. É vendo em saco. Então, peraí. O que é que eu preciso criar na região que tem muito café? Uma indústria de sacos? Uma indústria de saco de café. E eu preciso, meninos, costurar o saco de café. Costurar mesmo. Costurar mesmo. Encher de carro e costurar. Eu preciso do quê, então? De uma fábrica que cria linha pra costurar saco de café. E eu preciso de uma agulha pra parinha pra costurar o saco de café. Preciso ter uma fábrica que crie insumos agrícolas pra café, como agulha de café. Eu preciso, futura, não. Vou forçar um pouquinho, né? Isso é mais chique. Eu preciso de uma fábrica que vai imprimir pra mim ou silcar ou passar a estampa do saco de café. Oh! Então, por isso que eu chamei aqui, moçada, ó, de embrião, ó, de embrião industrial. Que vai ser uma tecnologia aqui que vai fazer o quê? Vai ser uma indústria que vai ser totalmente vinculada ao café. Oh! Oh, gente, é bom demais isso aqui. Isso é bom demais. E aí, agora, eu vou começar a trazer o negócio mais louco do mundo pra vocês aqui. mais louco do mundo aqui. Vai ter um cara que eu não gosto desse nome, mas tem que falar sobre ele, chamado Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. O que que o Mauá faz? O homem que eu não gosto de fazer, eu odeio essa discussão, mas é importante. Esse cara vai ser o primeiro grande empre... Cadê o cara? Tá aí, né? Empreendedor do Brasil. ele fala o maior gargalo do Brasil é a falta de tecnologia em vários setores. Sabe o que ele fala, Gustavo? Não. Pergunta. Como é que eu vou diminuir o tempo de escoação da safra de café? Ferrovia? Puta, Gabriel. Você é muito bom, cara. Você é muito bom, Gabriel. Eu vou criar um negócio muito louco, Gabriel. Chamado aqui, Gabriel. Você já matou a charada de cara aí, velho. Negócio chamado aqui, ó. Negócio chamado aqui, ó. De ferrovia. Ô, gente. Eu vou sair de uma produção de café que eu gastava, sei lá, gastava 40 dias a 12, 18. Vou, vai. Um dia que seja. Eu pego café em aloimento, estrago aqui em Varginha, ponho, embargo café aqui em Varginha, mando pra Santos. Ou seja, a tecnologia a logística. Isso é fazer o quê? Palavrinha que o pessoal que vende café gosta muito. Vai agregar valor à produção. Ou seja, às vezes é melhor, Gustavo. Você sabe disso melhor que eu aí. Você gastar um pouquinho mais com o insumo, gastar um pouquinho mais com a cuidar da colheita pra fazer o quê? Agregar valor ao produto. E quando, velho, você mete uma ferrovia nessa conversa aí, o papo é outro. O café não vai tomar chuva. O café não vai ficar muito tempo germinando no outro, vai ficar aquecendo, juntando umidade, juntando um fogo, praga dentro do saco. Você põe o quê? Na ferrovia. Então, a ferrovia muda os rumos do sul de Minas. Puxa, velho. Isso é muito legal. Vou pra caramba. E aí, o que você faz? Você manda o café de lá em Mendes pra Varginha. Pergunta. Tem ferrovia em Mendes? Não tem. Tem ferrovia em Varginha? Tem ferrovia em Varginha? Teve. Qual cidade desenvolveu mais? Varginha ou Lai Mendes? Varginha. pã, 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 pã. Pã, 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 pã. Ó, Ercão, você tá me dizendo que um dos fatores de Eloy Mendes não ter desenvolvido e Varginha ter desenvolvido foi a ferrovia? Exatamente. É isso. 14 quilômetros de distância é muito perto, muito próximo. Tem bairro de Varginha, vou gerar um pouquinho, tá? Tem bairro de Varginha que é mais longe que a Loemendes. Só que a Loemendes o quê? Não ter ferrovia, Varginha ter ferrovia. Ô, turma, a verdade, trem bom, que história, um negócio bacana. E a ferrovia, então, meninos, vai gerar o quê aqui? Vai gerar duas coisas importantes. Vai gerar riqueza e desenvolvimento. Pô, gente, é legal demais isso aqui. História é muito bom. Quem não gosta de história aí, gosta de história, não sei como é que não gosta. Riqueza e desenvolvimento. E vamos começar agora a entender, Júlio, para não te falar, minha aula está acabando já, minha aula está acabando aqui 3 minutos, 4 minutos, minha aula. Vamos começar a entender a cidade via ferrovia. o centro da cidade, no geral, aí, é a Igreja Matriz. Agora, meu, a Matriz é o centro da cidade. Todo lugar é assim. Bom, quem que morava do lado da Matriz? ou na pracinha da Matriz de volta? Quem morava? Essa aí. Gente pobre, gente rica. Rica. A gente rica, gente rica. Barão, a gente morava perto. Pela Mendes, eu não sei falar, que eu não conheço, ela é Mendes eu conheço assim, de passagem. Mas assim, no geral, as cidades, o quê? Quem mora no centro são pessoas ricas. Perde a Matriz. aquelas putas casas. Pega a Varginha, moçada. Varginha, a Matriz tá aqui. Pronto, tá aqui. O lado de baixo, descendo uma rua e andando um pouquinho pra frente, onde aconteceu ano passado o C-Festival, um negócio super importante. Super chique. Neoclássico. Como é que chama isso? Capitório? Teatro Capitório. Que é perto o quê? Perto da Matriz, perto da casa dos ricos. Oh! Um lugar central da cidade. Perde a sua casa. Não precisa caminhar muito. Pobre quem anda muito. Rico é perto do perto. Desceu mais duas ruas, você chega num lugar chamado linha de trem. Essa é a ferroviária. Onde o quê? As pessoas chegam e o bairro que ocorre. Oh! E o que é que surge em torno ali da ferroviária? A parte comercial da cidade. Que hoje em dia é a rua Rio de Janeiro. Oh! Então, descendo, não passou. Aí você vai descer. Aí você vai seguir pra um bairro, um bairro mais pobre da cidade. Que é o bairro dos negros e pobres de Varginha, inicialmente. Como é que chama esse bairro? Vila? Barcelona. A Laura mandou pau. Vira? Barcelona. Oh, Laura. E como que é a topografia do bairro? Morro. Morro. E como que é o centro da cidade? Na mesa de siluca. Oh! E aí você sobe um pouquinho mais do... Matriz, sentido centro. Você anda três quarteirões, vira à esquerda, vai ter um super colégio. Colégio chique. Colégio que é esse? Não, não. Esse é o próximo. À esquerda. Subiu ali, passou... Antes de chegar na concha acústica ali. Um pouquinho à esquerda. Colégio tem ali? Santos Anjos. Colégio dos Santos Anjos. Quem é que estuda ali? As meninas que são ricas. É próximo? A sua casa. Oh! No fim da rua, você mandou bem, olha lá no final. Passou a concha acústica, seguindo reto, sentido rodoviário ali, tem um outro colégio. Colégio que é esse? Marista. Marista. Oh! Ambos são o quê? Colégios religiosos para quem? Para a elite da região. No caso, a cidade de Varginha. E detalhe, é próximo à residência de quem é rico. Oh! Porcão, olha aqui. Minha avó estudou, foi das primeiras turmas lá do Santos Anjos. Oh, velho, que chique, cara. Sério? Um álbum do Santos Anjos, sério. Que ano que é isso aí? Eu vou olhar aqui para confirmar para você, mas é de... Ah, ela devia... Vou olhar certinho aqui, já eu te falo. Tá, beleza. Então, meninos do caso da gente, ou seja, qual é o Santos Anjos? Qual é o que diz? As meninas estudam no Santos Anjos. Os rapazes estudam no Marista. E os popes estudam aonde? Em casa, né? Ah, obrigado, Léo. Os pobres o quê? Não estudam. Os pobres põem a café, ué. Gente, vão seguir. Gente, vocês estão vendo como eu falo para a Camila muito isso. Agora, o Instagram eu vi o pessoal de tudo aqui. Gente, eu falo para vocês isso. A geografia da cidade é fácil de entender. Ela tem uma construção toda ligada à economia. E no caso de Varginha, de Sudirminha, o secretinho em Varginha, tudo é ligado ao café. Quer ver outra coisa? Parmediana em Varginha. Já comi Parmediana em Varginha. Parmediana, qual a parmediana mais famosa de Varginha? Ainda Parmediana? Parmediana, como é que chama, conhecido como lá? O nome vulgar. Quem sabe? Chama Toninho da Zona. O que chama Toninho da Zona? Porque naquela região ali perto do conservatório, era a zona bohêmia da cidade. que ela acompanhava a linha do trem. Então, os homens faziam o quê? Tinha as mulheres em casa e iam se divertir na Zona Boehêmia. É perto de casa? É. Mas é um lugar visível? Não. Tá claro? Então, até a prostituição, o futebol, o pessoal negro, o pessoal elitista, a cidade é construída com essas lógicas. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Achou, Gustavo? Não tá falando certinho aqui, tá falando 75, mas aí já devia ser outra data. É, porque o colégio aqui, porque assim, o Varginha tá falando aqui de 1880, né? A construção da cidade não é assim, né? A construção da cidade vai sendo gradativa. E esses colégios vão surgir aí, se eu não tiver enganado, posso enganar, mas não sei de cabeça. Acho que é nos anos 40 esse colégio surge, esse colégio de delírio surge, porque aí Varginha se torna com nome legal. A Princesa do Sul. O que Varginha é a Princesa do Sul? Porque aqui é onde tem o melhor café, teoricamente, do Brasil. E aí você vai ter o quê? As pessoas mais nobres vão ser da região de Varginha. Pô, gente, bom pra caramba. História é muito legal. História é um negócio assim, quem não gosta, eu não entendo quem não gosta de história. Eu não entendo mesmo, porque o trem é bom pra caramba. Você me diz, porra, Varginha. Então até, a primeira coisa, eu não sei de cabeça, eu penso o quê? Qual o primeiro colégio público fundado em Varginha? Colégio público. Afonso Pena. Criado ali, perto da recebeu, Afonso Pena. Que é um colégio, inicialmente, não é um colégio pras pessoas, porque antigamente, pessoal, Anso Marinho, se chega, as pessoas que estudavam, estudavam um colégio de Afonso Pena. Agora é central de Varginha também ali. Perceberam? Como é que é legal? Então até o colégio público, ele é central, que era um projeto de modernidade, de Bela Epoca, mas isso aí é o assunto para as outras aulas que falaremos depois. Acabou a aula já? Acabou. Rápido, né? Acabou rápido? Acabou. Meninos, outro assunto, então para de falar aqui da aula. O Ercão, dou um esquema agora aqui. O que acontece? Nós vamos ter uma aula com produção de texto, outra aula múltipla escolha. Tá bom? Semana passada foi produção de texto, que eu vou corrigir hoje à tarde, se der tempo. Essa semana, então, teremos apenas múltipla escolha. Beleza? Às 13 horas, já estará liberado no sistema. Beleza? E assim, meninos, quando eu... Vamos conversar sério aqui, rapidinho. Fala, Ercão, essa semana está pesada para nós. Você pode mudar o esquema em vez de dar texto da múltipla escolha? Conversando antes, conversando a gente resolve a vida de todo mundo aí. Beleza, meninos? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos seguir o barco aí? Tá, moçada? Muito obrigado pela participação em hoje em aula de hoje. A aula que vem estamos de novo aqui, semana que vem. Então, ó, beijo do ex-gordo, beijo na parte, semana que vem, mesmo bate o horário. Tchau. Tchau, Ercão. Tchau, Ercão. Tchau, Ercão. Tchau, Laura. Tchau, Ercão.